MCJ15 na voz, funk consciente e é mais ou menos assim ó Vi uma cena que hoje me revoltou Um pivete largado pela mãe que pra ele não dá valor Triste realidade que existe no mundo Não dá valor quando criança no futuro se joga pro mundo Com ódio no coração, se espelhas nos mais velhos Focado apenas em construir o seu império Quando podia corrigir não quis E agora do crime é o novo aprendiz Dono de si mesmo, focado em fazer o seu Agradece todos os dias vividos a Deus Sabe que não pode faltar o agradecimento Pelos dias sofridos e pelos novos que vão vir sem sofrimento Pega o refrão Ó Deus, ilumine a alma desse garoto Não deixe que o ódio domine o seu corpo Pensamento atormentado pelo seu passado Mas exce que o futuro dele é do Senhor e não é do diabo Ó Deus, ilumine a alma desse garoto Não deixe que o ódio domine o seu corpo Pensamento atormentado pelo seu passado Mas exce que o futuro dele é do Senhor e não é do diabo Na laje já tem formado Menor de tripé montado com o campaná do lado De acadorado Na situação, pela razão Nunca pela emoção Gela o coração Então tome cuidado Tome muito cuidado Um passo em falso pode te levar pro lugar indesejado Então tome cuidado Tome muito cuidado Um passo em falso pode te levar pro lugar errado Aqui na minha quebrada é tudo tranquilão Eu to seguindo com os amigos pelo certo e não na contramão As vezes tem umas contravenção Os louco quer pagar de disposição com lança na mão Mas tá tranquilo, eu vou fazendo a minha Cada um faz a sua e assim segue a vida Seria eu errado se pensasse assim Estaria sendo egoísta e só pensa em mim Mas eu penso na dor do próximo O sentido é retrógrado As drogas causam óbito Isso é óbvio Então tome cuidado Tome muito cuidado Um passo em falso pode te levar pro lugar indesejado Então tome cuidado Tome muito cuidado Um passo em falso pode te levar pro lugar errado Aqui na minha quebrada é tudo tranquilão J15 boladão Que hoje tá na missão De passar a conscientização Ó Eles vão falhar porque a única arma encontrada Eles tinha acabado de disparar Mas sabe como é No Brasil é assim Morre pobres inocentes e ninguém tá nem aí Na entrevista pra TV gosta de contar ninguém Mas você sabe eu também Sei cada um acreditar no que quer Muito se acha esperto Só atuar no papel de Zé Sigo na minha caminhada com muita fé Faço a minha sem querer atrasar de ninguém Igual os boy Um dia desejo contas de cem Mas nesse mundo louco O dinheiro vai e vem Por isso eu não priorizo as coisas que não me fazem bem Mas nesse mundo louco O dinheiro vai e vem Por isso eu não priorizo as coisas que não me fazem bem Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça O mundo girando em torno do dinheiro O mundo girando em torno do dinheiro As pessoas poderiam ser livres Mas na sua mente se faz o próprio cativeiro Hoje em dia a palavra amigo Tá custando mais caro que qualquer dinheiro Que qualquer cidadão do bem ganha trabalhando o ano inteiro Muitos não entendem isso Muitos não se apegam a palavra É poucos que vê Quanto mais o tempo passa Mais o mundo se acaba Que é um exemplo Te dou vários Vou começar pelos emocionado Que tira a vida nas quebradas Roubando pedestre, motos e carro Na esquina mais um soldado Que foi preso por tráfico O governo aumenta o preço dos produtos E abaixa o nosso salário Para e analisa minha gente Será que isso é condição? Lotação nas cadeias Nos hospitais E também nas condução A pergunta que eu faço Para vocês Será que isso é vida? Quanto mais a gente trabalha Menos dinheiro tem Só eles que rica Quanto mais a gente trabalha Menos dinheiro tem Só eles que rica Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Você sabe como é E eu sei como funciona Todos falam que são seu amigo Mas na verdade são amigo da onça Que tá no meu bolso 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 Hoje eu embarquei de meiota Quem diria Quem tanto sonho Um dia conquista E quem tentou me prejudicar, hoje são os primeiros a tentar me copiar Hoje eu embarquei de meiota, quem diria quem tanto sonha um dia conquista E quem tentou me prejudicar, hoje são os primeiros a tentar me copiar Eu mesmo que escrevo a minha história, entre percas e glórias, eu sou protagonista Eu não nasci pra ser capaz de revistar, eu vim da periferia e lá a história é diferente Com luta se conquista, não preciso tá lá em cima, no meio tá bom Porque lá em cima é só Deus que pode tá, o mundo é uma constante roda, então vamos viajar Hoje eu embarquei de meiota, quem diria quem tanto sonha um dia conquista E quem tentou me prejudicar, hoje são os primeiros a tentar me copiar Hoje eu embarquei de meiota, quem diria quem tanto sonha um dia conquista E quem tentou me prejudicar, hoje são os primeiros a tentar me copiar O inimigo é sujo, mas ele não vai conseguir atacar minha alma Eu tenho a certeza que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha Minha mente tá blindada, minha alma tá guardada E se Deus permitir logo menos eu vou voltar pra casa Manda um beijo lá pra Lucimara, minha mãe que nunca me abandonou Nas horas mais difíceis, ela sempre me ajudou Peço desculpa mãe, por várias decepções E por ter magoado o seu coração Eu sei que já cometi muitos erros nessa vida Eu sei que é pro meu bem tudo que tu me ensina Eu sei, minha mãe Eu sei Dei a volta por cima de todas as dificuldades Todos que quiseram me ver no fundo do poço ou atrás das grades Agora me vê no palco cantando pra todas as comunidades Vencer E você também pode E você também pode E você também pode Bate o ponteiro do relógio, mas aqui dentro o tempo não passa Faz mal tempo que eu tô trancado com saudade de casa E a felicidade bate quando vejo minha mãe no pátio com as sacolas Mas logo a tristeza me toma ao ver ela indo embora Mas logo a tristeza me toma ao ver ela Gloriosa e saudosa por ti, meu amor é infinito Eu peço perdão pelo filho que por muito tempo viveu no mundo do vício Achava que aquela vida me levaria ao paraíso Hoje com sete anos de cárcere tenho ciência de que não era isso Quando se tá dentro do problema você nunca vê a situação Só quando as consequências chegam é que tu vê o tempo vivido em vão Fechado na escuridão, perdido no caminho sem direção Que o joelho do ladrão bate no chão Nenhuma conversa franca com Deus o pedido dessa noite foi de perdão Por tanto desgosto que eu já dei às pessoas que me amam Renovado pelas águas, sei que existe mudança É difícil e longa, mas quem quer alcança Me sinto confiante pra sair de trás das trancas Acredito realmente na minha mudança Tudo, 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 tudo Mudar todo mundo pode mudar Se ontem você errou, hoje tu pode acertar Todos caídos, acredite, um dia vai se levantar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Tudo mudar, todo mundo pode mudar Se ontem você errou, hoje tu pode acertar Todos caídos, acredite, um dia vai se levantar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Vida amaga pra quem reside na periferia Coração sem muita esperança no dia a dia Triste notícia, sim, eu tive que ser forte Mas um parceiro meu foi preso, mano, que neurose E lá atrás das grades não tem recuperação Governante mente pra ganhar boto da população Diz que tá tudo bem, isso é tudo ninguém Só sabe quem passou lá, que tem que ter muita fé Bagulho é louco, mó desumanidade PJL pra todos que se encontram atrás das grades Eu rezo e peço a Deus, todos os dias Que Deus possa iluminar todas as nossas famílias Eu rezo e peço a Deus, todos os dias Que os meus parceiros voltem bem pra periferia E essa é pras mina bandida Mais ou menos assim, ó, dá uma atenção Bandida Quando te olhei, parei, pensei, desacreditei Será que é isso? Ela tá querendo roubar meu coração Bandida Quando te olhei, parei, pensei, desacreditei Será que é isso? Ela tá querendo roubar meu coração Chamou minha atenção quando passou de dar-te no rosto Ela tava muito linda Sem dúvida alguma se destacava entre todas as suas amigas Com o seu drink na mão, recheado com isquido bom Observando só de canto Nero Flash refletiu no seu sorriso Na hora eu já imaginei besteira Tomei coragem pra chegar depois que dei um estrago Os passos observando tudo desacreditado Mas foi cinco minutos que eu levei ela pro carro E foi lá dentro mesmo que nós fez estrago Calor e beijo nada vejo com vidro embaçado No cativeiro do desejo com o corpo suado Depois de tudo nem o meu endereço eu passo Você é bandida, mas eu sou enjoado Bandida Quando te olhei, parei, pensei, desacreditei Será que é isso? Ela tá querendo roubar meu coração Bandida Quando te olhei, parei, pensei, desacreditei Será que é isso? Ela tá querendo roubar meu coração Bandida E essa é em homenagem a todos, mano, que curte e dá um grau certo Que tem o seu body E é mais ou menos assim, ó Salve, Alisson, tamo junto, meu parceiro Dá uma atenção Sobindo essa roda dianteira É o neguinho no toque da XR preta É final de semana e o escape esquenta Queimando a traseira com grau na ladeira Desacredita e o moleque pilota Tipo o furo em duas rodas Joga no neutro, tira de giro Solta as duas mãos que os bico endói Da domingo de sol lá na direta O asfalto fica quente É grau para um lado, é grau para o outro Deixa os meninos contentes Antigamente não tinha nada E agora pode ter É Transalp, é Meiot, é Hornet, é XJ É mil e duzentas GS Hoje a noite tem baile Qual moto eu vou escolher O baile é lá no Iraque Eu vou de XRE Dá um talento na nave Sem retrovazer mó chave Deus proteja o nosso rolê Em todas as comunidades É só grau de Transalp Passa na praça As mina para Tacando um grau de cavaz aqui ninja Quando tu pensa na dificuldade É uma pra baixo O es pra cima Arranca a placa Corte de chava Arranca beijo e choro das meninas Isso não é fúria Em duas rodas É os dons do toque Do jardim paulista Passa na praça As mina para Tacando um grau de cavaz aqui ninja Quando tu pensa na dificuldade É uma pra baixo O es pra cima Arranca a placa Corte de chava Arranca beijo e choro das meninas Isso não é fúria Em duas rodas É os dons do toque Do jardim paulista Não desacredita Ó Sem preocupação Canta de coração Gosta do que faz Não é empolgação Deus já reservou meu refrão Se fez perfeito Encaixar no meu tom Canta é o que eu gosto E essa é minha missão Tentaram me derrubar Meu esforço não foi em vão Em todas as quebradas Toca o meu som Já virou epidemia Em qualquer lugar Por onde nós passa Todo mundo olha Rezei para meu Deus Ele veio me abençoar E o meu som Veio a estourar Toca no som de carro Toca no som do bar Faz o baile tremer E as mina a dançar Final de semana Fica tudo mais animado É bom demais Saber que tem baile Marcado no fluxo de rua É onde eu me sinto bem Olha pra um lado e pro outro Todo mundo bem também As mina a dançando E os mano no passinho Tá legal, tá tudo dois Hoje o baile tá bonito No fluxo de rua É onde eu me sinto bem Olha pra um lado e pro outro Todo mundo bem também As mina a dançando E os mano no passinho Tá legal, tá tudo dois Hoje o baile tá bonito No fluxo de rua É onde eu me sinto bem Olha pra um lado e pro outro Todo mundo bem também As mina a dançando E os mano no passinho Tá legal, tá tudo dois Hoje o baile tá bonito Tá legal, tá tudo dois Hoje o Aldir tá bonito Tá legal, tá tudo dois Hoje o de abril tá bonito Mais ou menos assim ó A última pra finalizar Dessa forma ó E pros coisa É chuva de bala E pras bandida Nós é tapa na cara Pra as que não me dava nada Antes e hoje Quer encostar Eu mando um forte abraço E obrigado por agora Me amar Mas não me apego A carne não é ferro Cuidado com o ego Ele pode te matar Minha proteção eu peço E as mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar E pros coisa É chuva de bala E pras bandida Nós é tapa na cara Pra as que não me dava nada Antes e hoje Quer encostar Eu mando um forte abraço E obrigado por agora Me amar Mas não me apego A carne não é ferro Cuidado com o ego Ele pode te matar Minha proteção eu peço Nas mãos de Deus eu pego Só ele pode me julgar MCJ15 na voz Um forte abraço pro canal do Autêntico E é nóis que tá Funk Consciente